Responde, responde com toda sinceridade Alô, alô, responde se gostas mesmo de mim de verdade Alô, 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 salve, salve, queridos amigos da TV SONIC Da TV 247, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2019 9 horas da manhã Estou aqui com os jornais de São Paulo Bom dia, André Corrade do Rio, Antônio Oliveira E as manchetes, tanto da Folha de São Paulo Quanto do Globo Bom dia, Fortaleza, Marli Ferrelli As manchetes do Globo e da Folha Falam do Chile E os queridos amigos da TV SONIC Foram muito bem informados durante o fim de semana pela TV SONIC Em primeira mão, sobre o Chile Então, essas manchetes da Folha Chile registra sete mortos Vocês viram direitinho Ontem, anteontem Nas transmissões ao vivo Aqui também, olha O Globo Pra nós é notícia velha Nós já sabemos de tudo isso, não é? Porque a TV SONIC furou o Globo Furou a Folha E mostrou Ontem, anteontem A situação no Chile ao vivo Ao vivo Então, tudo que está nas manchetes Primeiro eu vou tomar um café Vocês me dão licença Vou tomar o café da manhã Minha média com pão e manteiga E logo em seguida vamos falar Do Brasil, do Chile e do mundo O Chile é o seguinte O Chile está de emergência Pré-estado de sítio À noite, toque de recolher Até às seis da manhã Metrô destruído Só tem uma linha De Santiago, imagine A situação hoje Dos trabalhadores chilenos De Santiago Seu garçom Faça o favor de devolver Seu morão Faça o favor de devolver De pressa A democracia Nem que seja arrequentada Com muito pão e liberdade Abessa e não se esqueça Fora alanjada Fecha a porta Para a direita Que isso é passado Esses bolsominhos Fazem mesmo muito mal Tira a Damares Velhas E o Salles O Ernesto Araújo E tudo quanto é general Se você ficar lá no planalto Eu me atiro no prédio mais alto Volta logo para o quartel Antes que uma quartelada Te rebaixa, coronel Seu morão Faça o favor de devolver De pressa Ih, esse pãozinho aí Tá Tá meio velho Esse pãozinho Márcia Gonçalves Sonia Vichair Chile hoje está arrumando Está arrumando Todo o caos Toda a bagunça As depredações Os saques Por exemplo, os metrôs Dezenas de estações Do metrô Depredadas ontem Uma linha funcionando No Chile O que que eu sei Sobre a maçonaria Não sei nada Não É uma seita secreta Que tinha Expressão política No século XIX Hoje não tem Uma expressão política Michel Temer É da maçonaria Mas Não tem mais A política Que tinha no século XIX D. Pedro I Era da maçonaria Todos eram da maçonaria A maçonaria Indicava presidentes Da república Hoje não Hoje a maçonaria Se dedica A ajudar os outros Filantropia Tenho amigos A Copieiro Goldberg Por exemplo Um grande Psicanalista Que é da maçonaria Tem nada Misterioso Todos gerentes de fato Diretores são maçons Será que não Ajudar nada A igreja do Edir Macedo Hoje é muito mais forte Que a maçonaria Em termos políticos Só para comparar Seu Mourão Faça o favor De devolver De pressa Na Bolívia Segundo turno Edir Macedo É maçom Edir Macedo É maçom Mas o mais importante É que ele tem A igreja evangélica Mais poderosa Tem uma bancada De eleger o presidente Da república Olha, 12 dias Sem Bolsonaro Que bom, né? Vamos passar 12 dias Com Bolsonaro Longe de nós Que maravilha Doze dias de sossego Será que ele levou Os filhos também? Já está definido Segundo turno Sim, seu Júlio César Aqui no jornal O Diva Deve realizar Segundo turno 90% das urnas Apuradas Resultados Apontavam Segundo turno Será que ele levou Os filhos juntos? Ele criou Os filhos também Hoje no Roda-Ziva Tem Joyce Hasselman Vai pegar fogo Hoje Vamos ver O que ela vai falar Dessa família Que ela ajudou A eleger E agora Está ajudando A demolir Demolição Do clã Bolsonaro Júlio César Você quer brigar Você quer eleger O Evo Morales Tudo bem Júlio César Não há nenhum problema Se você quer eleger O Evo Morales Mas A realidade É que Tudo indica Segundo turno O que não quer dizer Derrota Ele está em primeiro 46% Quarto mandato Acho demais Quatro mandatos Acho demais Democracia é alternância Democracia é alternância A última batalha de Napoleão Já está à venda Comprem Depois me digam Se gostaram Ou se não gostaram Não gostaram Digam também Não estou aqui Para Receber elogios Mas sim a opinião De vocês Na passarela Da madrugada Meus olhos vão sonhar Sobre a janela E os olhos dela Muito obrigado Pela espetacular audiência Nesse final de semana Da TV Sounique Com a transmissão Ao vivo Da situação Do Chile Em conexão Com o canal 24 horas Gostou Gostou José Muito bem Na passarela Da madrugada Da madrugada Meus olhos vão sonhar Sobre a janela Dos olhos dela Dos olhos dela Bom dia sol São Paulo Nublado Chuvinha fraca Quer dizer Nem está chovendo agora Mas caiu alguns Pinguinhos de água Pinguinhos ridículos de água Pronto Era a aldeia Falar em tiara Em tiara é uma palavra Queia mesmo Tem umas palavras Pamonha Eu acho muito feio A palavra Fronha Enteada Enteada é uma coisa ruim Parece Madrasta Madrasta também Horrível Mas vamos aos jornais Saques e incêndios Deixam sete mortos No Chile Aqui realmente A TV Sounique Deu um banho Nesse final de semana Informando vocês E está lá o vídeo Quem quiser saber O que aconteceu no Chile Nesse fim de semana Vejam O vídeo de ontem O vídeo de anteontem Aqui na página Da TV Sounique Ao vivo Ao vivo Ao vivo Vocês vão ver tudo Ao vivo Como foi a transmissão Da TV Sounique Em conexão Com a TV 24 horas Do Chile Esse é o meu compromisso Com vocês Eu sou O seu personal repórter Eu tenho poucos meios Sou eu sozinho Sou eu sozinho Mas Eu sempre vou atrás Da notícia E trago pra vocês Em primeira mão Esse é o meu compromisso Com vocês Com os meus Parcos Recursos Na TV Sounique A TV Sounique É só um celular Que eu carrego no bolso Do lado esquerdo E aí vocês ficam sabendo Antes dos outros O que acontece no mundo Pelo menos O que acontece aqui perto Através da TV Sounique Vejam só Mais que a TV Globo Mais que a TV Vocês não viram nada disso Na TV Globo Viram? No SBT Na Globo News Nada Só na TV Sounique Desculpe Me gabar um pouco Da TV Sounique Mas Na verdade Estou me gabando De vocês Porque a TV Sounique Existe Porque vocês existem Muito obrigado Por assistirem A TV Sounique Rumo aos 8 mil inscritos Por favor Não se esqueçam De se inscrever De compartilhar Porque compartilhando Mais pessoas Vão se inscrever Não se esqueçam Dos likes Do sininho Aquelas coisas todas Que vocês sabem melhor do que eu Mas vamos lá O Globo Então sobre o Chile Vocês sabem tudo Não vou nem ler Porque Vocês viram tudo No TV Sounique Saques Depredações Metrô Completamente danificado Só tem uma linha Funcionando hoje Toque de recolher À noite Militares nas ruas Soldados nas ruas Uma situação Pré-estado de sítio E Na minha visão Essas desordens São provocações Da extrema direita Porque isso aí Só chama mais repressão Quebrar tudo Quebrar loja O que vai acontecer O governo tem que colocar O exército na rua Para proteger o patrimônio E aí Quando o exército Vai para a rua Os civis Ficam em segundo plano Por exemplo Os prefeitos A prefeita de Santiago Não está mandando hoje Quem está mandando É o general Itigirri Que é o Comandante Do estado de emergência Chama-se estado de emergência No Chile É um estado Pré-estado de sítio Vamos ver as manchetes Do Globo Rapazes Vamos dar um tempo Está ok É o Bolsonaro Com os filhos Anunciando sua viagem Ao Chile Em crise PSL existe Em só 25% Das cidades Ainda bem né Ainda bem Que o PSL Só existe Em 25 cidades 25% Das cidades Fernando Gabeira Nenhuma força Desata ou nó Da impunidade Antônio Góes A difícil passagem Do verbo A ação Flá vence Flui Abre 10 pontos Do Palmeiras Olha o seguinte Palmeiras foi campeão Brasileiro do ano passado Recentemente Ganhou a Copa do Brasil Está em segundo lugar No campeonato brasileiro Ontem Empatou com O Atlético Paranaense Que é um belíssimo time Primeiro tempo Do Palmeiras Foi muito bom No segundo tempo Eu achei que os jogadores Eles se cansaram Ficaram sem pernas Mas O Palmeiras mesmo 10 pontos atrás Do Flamengo É o vice-campeão Praticamente O vice-campeão brasileiro Então foi campeão No passado Hoje é vice-campeão A situação do Palmeiras É muito boa Comparada com o Corinthians Com o São Paulo E até com o Santos Quer dizer Dos times paulistas Palmeiras 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 é o melhor Não é? Quando surge o alvo e verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda Então é o seguinte Flamengo Salve o Flamengo Uma vez Campeão brasileiro Claro 10 pontos à frente A essa altura Não perde mais Vai ser campeão brasileiro Com todos os méritos Parabéns ao Flamengo E o Palmeiras Parabéns ao Palmeiras Vice-campeão O vice-campeão O Santos está ali Terceiro lugar também Não sei quem está em quarto Se é o Corinthians Ou o São Paulo Mas O Palmeiras É o melhor Dos times paulistas Fernando Gabeira Escreve O bode na sala Prometi a mim mesmo Que não faria Esta semana Mais um artigo Defendendo prisão Em segunda instância Meu Deus do céu Ele Fernando Gabeira Defendendo prisão Em segunda instância Igual o Mermal Pereira Que isso companheiro Fernando Gabeira Afrontando a Constituição Você não lê a Constituição Fernando Gabeira Que absurdo Que absurdo Eu não sabia Que Fernando Gabeira Defendia prisão Em segunda instância Meu Deus do céu Que horror Tchau Fernando Gabeira Cacá Diegues Esse é bom Esse é legal Cacá Diegues Como cineasta Eu acho muito chato Mas Escrevendo Eu gosto do Cacá Diegues Os filmes deles São chatinhos Vocês conhecem Os filmes do Cacá Chatos Ele é um chatão Mas Escrevendo Eu acho muito bom O modo de ser americano Escreve Cacá Diegues Hoje Eu vou ler para vocês Isto é um privilégio Da TV Somí E vocês Diariamente Leem comigo Os principais Jornais do Brasil Alexandre Rodrigues Bom dia Bom dia Engana-se quem pensa Que Hollywood Produz só entretenimento Como se fosse pouco O mundo precisa De entretenimento O que caracteriza Os filmes americanos Bem sucedidos Antigos ou recentes É justamente O compromisso Com o chamado American Way of Life As bases culturais Que geraram e geram O comportamento americano Esses são os filmes Da Doris Day Maravilhosa Doris Day Linda No cinema Isso vem Desde que ele foi inventado E logo se tornou Uma indústria Desde então O pessoal esperto Da Costa Oeste Graças aos banqueiros Não menos espertos Da Costa Leste Entendeu O alcance Do cinema Então O pessoal esperto Da Costa Oeste Decidiu domar A nova invenção A imagem e semelhança Da sociedade Que a produzia Tanto que O presidente Franklin Roosevelt Que nos anos 30 Salvou a economia Americana Em frangalhos Lançou O mote Que recuperava O orgulho nacional Através do cinema Com a política Dos três F's Flag Follows Filmes Ou seja A bandeira Segue os filmes A bandeira Americana Vai junto Com os filmes Aonde eles Chegarem O cinema Americano Não mostra A miséria Dos Estados Unidos Mostra só A riqueza O poder A classe média Maravilhosa As mulheres lindas Os amores E essa é a imagem Que o mundo Tem nos Estados Unidos Graças ao cinema No Estado Não tem miséria Claro que tem miséria Está cheio de pobres Os Estados Unidos Qualquer país Tem pobres e ricos Países capitalistas Já os países Não capitalistas Tem uma outra história Ou seja Em bom português A bandeira americana Vai junto com os filmes Aonde eles chegarem O pai de todos os filmes Nascimento de uma nação De David W. Griffith Realizado com a proposta Do que viria A linguagem cinematográfica Universal Tinha como assunto As lutas raciais No sul Tendo a Kuklus Klan Como trincheira ideológica E política De seus heróis Os filmes de cowboy Que são feitos até hoje Mesmo que um pouco Mais amargurados São crônicas heróicas Da conquista Do terreno americano Os westerns Contam a faina Civilizatória Dos herdeiros De Mayflower Os americanos louros Que acabaram com índios Mexicanos E outros selvagens Indesejáveis E esses filmes Claro Sempre Dão razão Aos brancos americanos Na luta contra os índios Os índios são os maus E os americanos São os bons Todos esses filmes Foram sempre Uma atualização Dos conceitos E projetos americanos De moral E bons costumes Tinham que ter Portanto Uma fonte comum As pessoas Na sala escura De projeção Os filmes Eram feitos Para elas Tinham que estar De acordo com elas Com o que faziam E pensavam da vida Sua ação E suas ideias Sobre o mundo Enquanto cidadãos americanos Os blockbusters Contemporâneos Respeitam essa tradição Da cultura americana No cinema americano Do Pantera Negra De Ryan Coogler Cineasta negro Como seu herói Aos Vingadores Ultimato Dos irmãos Joseph E Anthony Russo Vindos dos mais populares Shows de televisão Os conflitos Os conflitos que encenam Acabarão sempre Com a vitória Do gênio social americano Que em geral Está na própria mecânica Do filme Que fazem É ingenuidade Achar que as obras Com cara mais intelectual Candidatas potenciais Ao Oscar Por sua singularidade Inteligência E brilho formal Estão livres Dessas obrigações Culturais Sem as quais Também seriam bem aceitas Três filmes recentes Dos mais cotados São bons exemplos disso Em Yesterday De Danny Boyle O uso que o músico Faz de canções Que não são dele Para fazer sucesso E ganhar dinheiro É justificado Não só por sua confissão No final do filme De cortar o coração Mas sobretudo Pela recuperação Do clima social Que os Beatles Pregaram durante O seu curto tempo De glórias Baseado no amor E no desprendimento Para que isso Fique mais claro Ainda temos o direito De ver John Lennon Velho De cabelos brancos Usufruindo da paz E do amor Que sempre pregou Em vida E nas canções Yesterday Em Era Uma Vez em Hollywood Irritante o modo Com que Quentin Tarantino Trata nossas esperanças De outros tempos Eu detesto Quentin Tarantino E seus filmes Todos os hippies do filme São uma grande família Mensum Habitando juntos Uma cidade Insuportavelmente Vagabunda E pervertida No final A família Mensum Aquele cara Que matou A Sharon Tate No final A família Mensum Propriamente dita Se revela Incompetente E burra Se confunde Em sua missão E é castigada Com inacreditável Violência Selvagem E desumana Pelo verdadeiro Herói do filme O personagem De Brad Pitt Um ator Muito bom Num papel Muito ruim Filme do Quentin Tarantino É sinônimo De violência Sempre Uma espécie Ele faz sempre Uma espécie De tropa De elite Que eu também detesto Detesto filmes Sanguinolentos E sangrentos Finalmente Em Coringa Todo mundo está falando Desse Coringa De Todd Phillips Diretor De Boas Chanchadas Como Se Beber Não Case Partes 1, 2 e 3 Ficamos sabendo Como a maldade Dos outros Cria malucos Sanguinários Que matam E esfolam Cheios de razão Pois passaram A vida Sendo humilhados Por gente Que não achava Graça Em seus números De humor Coringa É o elogio De uma vitoriosa Tradição americana A tradição Da eficiência Se você fizer um herói Vitória da eficiência A vitória da eficiência Pode ser também A vitória do mal Tudo depende de onde você se encontra Isso também é cultura americana Ou American way of life Muito bem Cacá Diegues Cineasta chato Mas um bom articulista Com dinheiro sem diretórios Em crise PSL funciona Em só 25% Dentro das cidades Apesar do generoso Fundo partidário Além das disputas internas Matéria de Marco Grilo No Globo Além das disputas internas Que racharam o partido Em dois grupos O PSL terá de superar Outra barreira Para emplacar O desejado projeto De expansão Pelo país A presença Ainda tímida Nas cidades Apesar de receber 8 milhões E 300 mil Mensais Do fundo partidário Que grana, hein A legenda Do presidente Jair Bolsonaro Não tem Diretórios municipais Constituídos Ou está Com a estrutura Partidária Suspensa por falhas Nas prestações De contas Em 75% Das cidades De acordo Com o Tribunal Superior Eleitoral Com 30 prefeitos Vitoriosos Em 2016 O PSL Está formalmente Presente Em 1656 Dos 5.570 Municípios Do país Dentro desse Universo Há ainda 272 Diretórios Suspensos Pelo TSE O motivo Mais comum É a não Apresentação Da prestação De contas No prazo Estipulado Pela lei Desta forma Restam 1.384 Cidades Um quarto Do Brasil Em que a sigla Tem representação Formal Sem nenhuma Objeção Desorganizado Públicas O diretor De São Paulo Presidido Por seu filho Eduardo Enfrenta Uma desordem Financeira Que praticamente Inviabiliza 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 O funcionamento Da sigla No maior Estado Do país Como solução Para a falta De recursos O PSL Paulista Tem cobrado Mensalidade Dos diretórios Municipais A prática A prática Não é adotada Em nenhum Outro Estado Importante E gera Questionamentos Internos O PSL De São Paulo Mudou De sede Em julho Um mês Depois De Eduardo Assumir O comando Da legenda No Estado E desde então O atendimento Aos filiados É precário Na casa Localizada Na região Do parque Ibirapuera Não há móveis Nem placas Do partido Na fachada Apenas Dois funcionários Trabalham Por lá Adriana Gute Gute Morgensson Você está falando Da onde? Da Suécia? É isso? Pelo que eu entendi Isso é sueco Temos aqui Então Uma telespectadora Da Suécia Dos Países Baixos Da Holanda Aliás A Holanda Quer mudar de nome Para Países Baixos Né? Cadê você? Vamos ver Se você está falando Da Suécia Ou da Holanda O atual tesoureiro Do PSL Paulista Oscar Facuri Homem de confiança De Eduardo Diz que o diretório nacional Netherlands Bom dia Netherlands Adriana Bonito Bonita? Adriana Bonita Que nome lindo Netherlands O atual tesoureiro Oscar Facuri Homem de confiança De Eduardo Diz que o diretório nacional Demorou para fazer O pagamento Da compra dos móveis A entrega A entrega deve ocorrer Nos próximos dias O custo Segundo ele Foi de 27 mil reais O diretório de São Paulo Está impedido De receber Repasses do fundo partidário Por uma decisão Da justiça eleitoral Em razão De irregularidades Na prestação de contas Do ano de 2012 Esse é o partido Dos laranjas E da rachadinha A legenda Ainda foi condenada A pagar uma multa De 270 mil reais Em 2018 Fechou um acordo Para parcelar Esse débito Mas três mensalidades Não foram pagas E o TRE Determinou a execução Da cobrança Do valor integral Facuri Facuri alega Que a nova direção Teve dificuldades Para ter acesso Às contas bancárias O banco demorou Para trocar As procurações Tivemos problemas Operacionais Para transferir Os poderes Para os novos Dirigentes Muito bem Segundo Facuri O partido Arrecada De 15 mil reais Por mês Com as mensalidades O PSL Tem cerca de 350 diretórios Municipais No estado De São Paulo Joyce Hasselman Deputados Foram pressionados A dar golpe Hoje A Joyce Hasselman Estará no Roda Viva Vai sair Faís Com certeza PSL Terceiro nome Para liderança Já ganha força Há insatisfação Com o delegado Valdir Mesmo entre seus Aliados Parlamentares Defendem Nome alternativo Ao de Eduardo A briga Pela liderança Do PSL Na Câmara Vai continuar Nos próximos dias Há insatisfação Com o Valdir Que é o atual líder Mesmo entre seus Aliados O que pode levar A escolha De um terceiro nome Mas os apoiadores De Eduardo Insistem Que o filho do presidente Ainda é o mais indicado Para a tarefa Deltan Tem até hoje Para decidir Se tenta Um novo cargo Em meio As especulações De que poderia Deixar a coordenação Da força Tarefa Da Lava Jato Em Curitiba O procurador Deltan Delanhol Tem até hoje Para decidir Se irá concorrer A uma vaga De procurador Regional Da República Com a promoção Deltan Deixaria a operação E passaria a atuar Em casos De segunda instância Caso não apresente Uma objeção Ao posto Ele poderá Ocupar Uma vaga Em Brasília Ou Porto Alegre A promoção É vista Como uma saída honrosa Para Deltan Afetado Pela divulgação Da LARANAS Com o Saga Intercept Os envolvidos Não confirmam A autenticidade Dos diálogos Procuradores Próximos A Deltan Acreditam Que sua promoção Reduziria A pressão O procurador Resiste a ideia E acredita Que as mensagens Reveladas Não afetam O seu trabalho A frente Da operação Está na hora Dessa operação Acabar O grande erro Da operação Lava Jato Foi ter copiado A operação Mãos Limpas Da Itália A operação Mãos Limpas Da Itália Investigava as relações Dos partidos políticos Com a máfia Com o crime organizado E é por isso Que aqui no Brasil Eles passaram O Sérgio Moro Deltan A chamar os partidos Políticos De organizações Criminosas Porque estavam copiando A Itália Só que aqui Não há nenhuma relação Dos partidos Com a máfia E eles trataram Os partidos aqui Exatamente Como na Itália Foram tratados Pela operação Mãos Limpas Esse foi o grande erro Bolsonaro Olha aqui Doze dias sem Bolsonaro Que alegria Vai trabalhar Bolsonaro Vai trabalhar Criatura Deus não ajuda Quem ama A ditadura Passa o domingo Tweetando Segunda-feira De novo Assim você Tá tirando Sarro Do povo Pega o seu Passaporte É uma boa opção Se você gosta Do norte Vai lá então Vai trabalhar Com o tram Vai lá Caçar Colavão Essa não é Sua praia Não vai dar não Vai pro Japão De tanto eu mandar ele pro Japão Ele foi pro Japão Tá vendo A influência da TV Sonique Eu mandei Já faz tempo Bolsonaro pro Japão E agora ele foi Ele está me obedecendo Vai pro Japão Bolsonaro Chega hoje Ao Japão Para viagem Por cinco países O presidente Fará reuniões Com o Shinzo Abe E passará Por China Emirados Árabes Catar e Arábia Saudita Em meio a crise Com o PSL Jair Bolsonaro Chega hoje A Tóquio Para a primeira Etapa De uma viagem A cinco países Do leste asiático Do Oriente Médio O principal compromisso No país Será a cerimônia De entronização Do novo imperador Do Japão Na Rurito Que ocorrerá amanhã Depois o presidente Irá para a China Emirados Árabes Catar e Arábia Saudita Em todos os países Habará reuniões Com chefes de estado E com empresários Um dos principais Compromissos da agenda Será o Fórum De Investimento Arábia Saudita Conhecido como Davos no deserto Na sexta-feira Questionado Se havia preocupação Em fazer uma viagem De longa duração Em meio ao embrólio Com seu partido Bolsonaro retrucou Perguntando Se deveria cancelar A viagem Não Deveria cancelar A volta da viagem Fique por lá Vai trabalhar Bolsonaro Vai trabalhar Criatura Deus não ajuda Quem ama A ditadura Passou domingo Tuitando Segunda-feira De novo Assim você tá tirando O sarro do povo Pega o seu passaporte É uma boa opção Se você gosta do norte Vai lá então Vai lá morar com o Trump Vai lá caçar com o lavão Essa não é sua praia Não vai dar não Vai pro Japão Afeganistão Cara do cão Volta mais não Olha não tem mais extremista aqui Meu caro Marcelo Porque ele foi deletado ontem Né O extremista foi executado ontem Aqui com um dedinho Né Sabe como se esmaga uma barata Assim eu esmaguei o extremista Não tem mais extremista aqui Quem está no Eloísa do Porto Aqui do Porto Mais Ah Porto Alegre Pensei que era Porto de Portugal Então caros Mas não tem mais extremista Que estão sentindo falta Do extremista Eu eliminei o extremista ontem Apertei assim Esmaguei com meu dedinho Esse dedinho aqui É assim que eu vou fazer Com todos os Os idiotas Que aparecem aqui Né E vocês é claro São todos bem vindos O que mais aqui no Globo O jornal de segunda-feira É sempre mais fraquinho Né Sou um exterminador De extremistas Isso mesmo Vamos exterminar os extremistas Virtualmente É claro Não sou de matar ninguém Bom, acho que nada mais aqui no Globo Jornal de segunda-feira São magrinhos Anselmo Gói Geralmente não tem nada Né, então É isso aí O Globo é isso Folha de São Paulo A Folha de São Paulo Tem bons colunistas hoje Hoje tem eleições no Canadá Eleito no Canadá Hoje testa a força do premier Trudeau Bolívia Segundo turno Evo Morales Está com 45,7% Contra 37,8% do rival Carlos Mesa Com 90% das urnas apuradas Matias Alencastro Militarização da vida política Crise da democracia Celso Rocha de Barros Políticos do PSL quiseram devorar filhos de Bolsonaro antes Vinícius Mota Quando passará o efeito alucinógeno do chá que bebemos em 2013? Os colunistas da Folha de hoje São melhores que os do Globo Hoje não tem Bernardo Melo Franco no Globo Que é o meu colunista favorito Puxa vida, que silêncio aqui na Padaria Real hoje Poucos clientes Bom, quanto dura o efeito do ácido? Pergunta Vinícius Mota Ácido é o nome que se dava ao LSD nos anos 60 O alucinógeno As eleições municipais do ano que vem Vão servir de teste para saber Se o transe por que passa a relação entre a sociedade e a política vai passar Quanto será que dura o efeito do chá de cogumelo Que bebemos por volta de junho de 2013? Sob a ação do alucinógeno A própria ideia de representação ganhou a condição de pecado irretratável Espalhou-se feito o gás A imagem de políticos como espertalhões corruptos Que pedem voto apenas para gozarem de privilégios Às nossas custas Do lado de lá do balcão Mandatários também recorriam à própria farmacinha Fecharam-se num circuito lisérgico Com os financiadores de suas campanhas Que a cada giro exigia mais dinheiro E mais negociadas Autoridades encarregadas de botar ordem na casa Acabaram enfeitiçadas pelo éter do estrelato Valia tudo Arrepiar normas Mudar de posição Invadir competência alheia Segurar processos Combinar o jogo Para perseguir, prender, afastar e condenar figurões Encantado O juiz da Lava Jato Virou ministro Está saindo o sol em São Paulo Nesse império de vastas emoções e pensamentos imperfeitos Esse é o nome de um livro do Rubem Fonseca Vastas emoções e pensamentos imperfeitos Nesse império de vastas emoções e pensamentos imperfeitos Proliferou a ideia de que a salvação e os salvadores Teriam de vir de fora da política Dos homens da gestão privada Dos homens de quartéis e delegacias Dos homens santos das igrejas Em meio a fumaça hipnótica Passou batido que o presidente eleito Para purificar a pátria Tinha sete mandatos de deputado nas costas E comandava uma dinastia familiar sustentada na política O mesmo pode ser dito de pastor vitorioso Para a prefeitura do Rio em 2016 Seu homólogo em São Paulo Era um gestor sempre muito próximo de governos As lideranças da maioria no congresso Parecem ter sido as primeiras a despertar do delírio Fincaram as estacas da moderação e do refrigo Nenhuma maluquice da rave do Planalto vingou no legislativo O desgaste natural no poder dos arautos da depuração Tende a restituir realismo ao eleitor Creio que notaremos a melhora em outubro de 2020 Mas não sei se estou sóbrio Vinícius Mota na Folha de São Paulo Buraco de incertezas escreve Leandro Colom Bom dia Córdoba Sara Soares da Córdoba Argentina Buenos dias Córdoba Buraco de incertezas Leandro Colom Com aspas Como o Bolsonaro já falou Nós estávamos noivos E hoje é o dia do casamento A frase é de Luciano Bivar No dia 7 de março de 2018 No ato de filiação ao PSL Do então pré-candidato à presidência Era um casamento de fachada Assim como de fachada Eram as candidaturas de mulheres Usadas como laranjas da sigla de Bivar E sua trupe O PSL Nunca foi levado a sério em Brasília Nada dos últimos dias surpreende Bolsonaro topou ser noivo Ciente da encrenca em que estava se metendo Beneficiou-se dela Ganhou a eleição presidencial Há um ano E agora tenta bancar o bom moço E cair fora da lama da legenda Bastava uma lida no prontuário de Bivar Para Bolsonaro ter pensado duas vezes Antes de entrar no PSL Quem vive no mundo do futebol Conhece as travessuras do deputado Ele foi presidente do Santa Cruz Ou ainda é Cartola conhecida em Pernambuco Não, esporte, desculpe Bivar afirmou anos atrás Que no comando do esporte de Recife em 2001 Pagou para emplacar um jogador na seleção brasileira O dinheiro serviu, segundo ele Para garantir a convocação do volante Leomar Pelo então treinador da CBF Emerson Leão Bivar nunca explicou direito a tramoia financeira Quem recebeu a suposta propina, por exemplo Leão Na época da história mal contada pelo deputado Negou ter levado qualquer comissão A única certeza do caso É que Leomar não tinha futebol para jogar na seleção É com esse tipo de político Que Bolsonaro se casou Em março do ano passado Depois de leloar sua candidatura Entre várias legendas de aluguel O inquilino Viu o estado do imóvel E agora quer romper o contrato Ou tomá-lo dos donos O problema de Bolsonaro É que o barril de pólvora Que virou o PSL Tem potencial para causar danos irreparáveis ao Planalto E ameaçar a governabilidade De que ainda não tem uma base para chamar de sua O desmonte da única sigla Que, em tese Estava até agora fechada com o presidente É um péssimo sinal para Bolsonaro Ou ele reage E opera algum milagre Ou seu governo caminha Para um buraco de incertezas Quanto lixo Quanta porcaria Mais de mil bagaços no salão Os laranjas se estapeiam Tudando a propina No meio da eleição Eu já não aguento mais Faz um ano e meio Que eu vivo sem caixa dois Oh, que destino atroz Aqui entre nós Não tem depósito, senhor Na mesma conta Laranja do ano passado Eu quero a minha metade Deposita agora Não me deixe mal Sou do laranja Deposita agora Deposita agora Não me deixe mal Sou do laranja Avanço da crise com o PSL Faz Bolsonaro recorrer Aliados da velha política Presidente busca MDB, DEM e PSD Para assegurar apoio no Congresso Após romper com o principal cacique E parte dos deputados da legenda Painel Coluna painel da Daniela Lima Apresentadora do Roda Viva Que hoje vai receber Joyce Hasselman Esse Roda Viva eu não perco De jeito nenhum Que vai sair faísca Podem ter certeza Vai sair faísca Ah, o que mais aqui? Ah, a reforma da Previdência Isso é muito chato A reforma da Previdência É um assunto muito chato A sequência de gravações ocultas Patrocinadas por membros do PSL Intrigou líderes de outras legendas da Câmara A partir de agora Diz um deles Reunião com o PSL Só se poder ser pública Sem bastidor Nem confidências Celso Rocha de Barros Esse é bom Esse também é meu Colunista favorito Da Folha Grande Celso Rocha de Barros O levante do PSL Foi uma semana difícil Em que o bolsonarismo Não sabia se radicalizava Ou desmoronava E acabou fazendo bastante dos dois No fim de semana passado Os bolsonaristas Organizaram uma conferência conservadora Em que Weintraub Comparou FHC a AIDS E Damares comparou a esquerda Ao demônio No começo da semana Blogueiros governistas Foram para as redes sociais Pedir um novo AI-5 Tentando capitalizar Uma eventual onda de indignação Contra o STF Mas lá pela sexta-feira A impressão que dava Era que o STF Era quem se quisesse Teria sido capaz de fechar o PSL Com um estagiário O pornógrafo em um jipe Muita gente disse Que essa briga fratricida Entre o presidente e seu partido Era inédita Bom Se você comparar Com governos democráticos Tentando formar maiorias É de fato difícil Achar outro exemplo No mundo de um negócio desses Mas na história de golpes Revoluções E outras formas de subversão da ordem É mais regra Que exceção Danton Revolucionário francês Guilhotinado Pela revolução Que ajudou a fazer Disse Que a revolução Era como o Saturno Comia os próprios Filhos Se você não gosta Dos comunistas De 1917 Não se preocupe Stalin matou eles todos E o mesmo acontece Em menor escala O golpe de 64 Descartou toda aquela turma Que achou que haveria eleição presidencial Em 1965 Quando as próprias regras do jogo Entram em disputa A briga se acirra Nisso Como em outros casos Dependendo do que você acha Que Bolsonaro quer fazer Ele pode ser Aberrante Ou típico O problema Na última semana Foi que os políticos Do PSL Perceberam Que a revolução É como o Saturno Que devora Seus próprios filhos E acharam melhor Devorar os filhos De Bolsonaro Antes Foi uma surra O presidente Foi gravado Tentando fazer De Eduardo O líder do PSL Na câmara No lugar Do deputado Delegado Valdir Perdeu As chances De Eduardo Se tornar embaixador Tornaram-se Muito remotas O PSL Vai retalhar Flávio Eduardo Em seus estados O deputado Júnior Bozella Declarou à Folha Que nós agora Temos uma missão Salvar o Brasil Dos filhos Do presidente O problema É que os filhos De Bolsonaro Não são só Três fraquejadas Épicas São a máquina Política do pai Os filhos São os aliados Que são completamente Dependentes de Bolsonaro Os aliados Com quem ele Acha que pode contar Os esquemas Atribuídos A Flávio Bolsonaro Se existirem Não são de Flávio São de Jair Ou não haveria Um cheque do Queiroz Na conta Da primeira dama Os tweets De Carlos Podem parar A qualquer momento Se Bolsonaro Mudar sua senha Mas o presidente Quer alguém Brigando com generais E perseguindo jornalistas No lugar dele Da mesma forma O radicalismo De Eduardo É encomendado Pelo pai Que também Quer um movimento De extrema direita Forte É crise Para meses Bolsonaro Pode fundar Um novo partido E Ou recorrer Ao judiciário Para que seu grupo No PSL Possa sair Levando seus mandatos Todo mundo ali Sabe O que o outro Fez no verão passado Muita coisa Pode resultar Disso tudo Crise Golpe Estagnação Um clima crescente De escurembação geral O que vai dar trabalho Para tirar disso tudo É um governo funcional Dessa vez Vai ter pacto Pelo Brasil Como que Maia Columbre e Toffoli Costuraram Na crise Institucional Passada Pergunta Celso Rocha De Barros Dória Turbina Imagem pública Com atos privados E anúncios Duplicados De olho Em 2022 Governador Se mantém Em evidência Com agenda Recheada De eventos E entrevistas Matéria De Joel Mir Tavares E Carolina Linhares Com uma agenda Moldada Para mantê-lo Em evidência João Dória João Dória A maioria A maioria Para anunciar Feitos do governo Participou Do lançamento De 32 programas Esteve Em 58 Inaugurações E fez 121 E fez 121 Anúncios E fez 121 anúncios De medidas Ainda assim Na pesquisa Do FSB E veja Ele está Com 3% Para 2022 João Dória João Dória João Dória O triste fim De João Dória Esse também Tem que cair fora Da política Só faz mal O que mais Aqui na Folha De São Paulo Chile Bom Eu não vou nem Falar nada Do Chile Porque no Chile Basta olhar Com os vídeos De ontem De anteontem Da TV São Nick Que em primeira mão Furo nacional Porque ninguém mostrou isso No fim de semana Impressionante Só a TV São Nick Só vocês tiveram O privilégio De assistir Ao vivo Os terríveis Acontecimentos Do Chile Deste final de semana Ao vivo Eu mostrei tudo Ao vivo Para vocês Como sempre Faz questão De mostrar Eu sou Seu personal Repórter Resultado Parcial Indica Segundo turno Na Bolívia Segundo Apuração Oficial Atual Presidente Deve enfrentar Carlos Mesa Em 15 de dezembro Segundo turno Só em dezembro Olhem a distância Vocês sabiam Que era só em dezembro Segundo turno Puxa Hoje é 21 de outubro Quase dois meses Para o segundo turno Contrariando as expectativas O resultado parcial Da eleição na Bolívia Apontou um provável Ao segundo turno Entre Evo Morales E Carlos Mesa Para vencer a eleição Sem precisar De um segundo turno Marcado para 15 de dezembro São necessários Mais de 50% Dos votos Ou 40% Com uma diferença De mais Dez pontos Em relação Segundo colocado Então Segundo turno Será disputado A 15 de dezembro Na Bolívia Tem muito tempo ainda Os vice-generais Matias Alencastro Escreve na Folha Matias Alencastro Doutor em Ciência Política Pela Universidade de Oxford O general americano James Cão Louco Matias E o seu homólogo Brasileiro Carlos Carafechada Alberto Santos Cruz Toparam Assumir cargos Ministeriais Depois de chegar Ao mais alto nível Da carreira militar Cada um Do seu lado Tentava minimizar O impacto Da ascensão Dos presidentes Populistas Donald Trump E Jair Bolsonaro Donald Trump A caminho Do impeachment Respeitados Pela vasta Experiência No terreno Matias Esteve no Afeganistão E no Iraque E Santos Cruz Liderou operações Na ONU Da ONU No Haiti E no Congo Ambos São conhecidos Pelo seu bom relacionamento Com todo Establishment Político Talvez Por essa razão Acabaram Acabaram demitidos Por presidentes Que abominam A inteligência Individual E desconfiam De aliados Apreciados Por rivais Os dois Ensaiaram Um regresso Ao debate Político Na semana Passada James Smets Concedeu Entrevistas Entrevistas E tirou Sarro Do seu ex-chefe Num evento De caridade Eminentemente Político Santos Cruz Também falou A imprensa E numa série De manifestações Nas redes sociais Insistiu em temas Como União nacional E profissionalismo Na diplomacia O timing Das intervenções Foi escolhido A dedo Trump Acabou De descobrir Que a reação Contra a retirada De tropas Da Síria É uma ameaça Mais grave Ao seu mandato Do que o escândalo Ucraniano Na origem Do processo De impeachment Dezembro passado Metis Abandonou O cargo De secretário De defesa Em desacordo Com a estratégia De Trump Para o Oriente Médio O derretimento Da base Parlamentar De Jair Bolsonaro Nos obriga A reconhecer Que durante A sua passagem Como ministro-chefe Da secretaria-geral De governo Santos Cruz Havia operado Um milagre Fazer a turma Do infantário Do PSL Se comportar Como um grupo De deputados Mais ou menos Coeso O caos Veio depois De Metis E Santa Cruz E eles tinham avisado Que seria assim Resta saber O que a dupla Do Eu Avisei Pretende fazer Com o seu Capital Político A militarização Da vida política É uma consequência Inevitável Da crise Da democracia Agora Os populistas Podem acabar Sendo expulsos Pelas forças Que eles ajudaram A empoderar Vamos ver A ilustrada Folha ilustrada Que tem a coluna Da Mônica Berga Hoje tem mais garçom Que freguês Aqui na padaria real Impressionante Um, dois, três, quatro, cinco Cinco garçons E apenas Dois clientes Se é que eu sou um cliente Mas são cinco garçons Para dois clientes Na padaria real Por isso que está esse silêncio É ótimo para nós Mônica Bergamo Deixa eu ver Ih, visitantes Ao STF Estou vendo que não tem Nada de importante Hoje na Mônica Bergamo O PSL está em pé de guerra Também nos estados No Ceará O deputado estadual André Fernandes Acusa o deputado federal Heitor Freire De usar o conselho de ética Do diretório estadual Do partido Para intimidá-lo E expulsá-lo Da legenda Na quinta Dezessete Fernandes Usou suas redes sociais Para acusar Freire De ter gravado E vazado A conversa Na qual Jair Bolsonaro Articula com deputados Do PSL A mudança na liderança Da Silva na Câmara Ele o chamou De canalha E traidor Freire nega Que tenha gravado Bolsonaro E diz que vai Processar Fernandes Ele afirma Que a notificação Foi motivada Por denúncias De filiados Que alarme é esse aí? Tá bom Ele afirma Que a notificação Foi motivada Por denúncias De filiados Sobre postagens De Fernandes Contra o partido E faltas Do parlamentar Na assembleia Ele está Se vitimizando Um grupo De parlamentares Do PT Vai convidar A deputada Joyce Hasselman Para prestar Esclarecimentos A CPI Mistra As fake news Não estou preocupada Tenho coisas mais importantes Para resolver Disse Joyce A coluna Na sexta Dezoito Ela postou Que não tem Não tenho medo Da milícia Nem dos robôs Eu sei Quem vocês são E o que fizeram No verão passado Disse ela A mensagem Exibe Uma montagem Com o rosto De Joyce Em uma nota De três reais A imagem Foi postada Pelo deputado Eduardo Bolsonaro Em retaliação A fala de Joyce Que disse Que ele não consegue Nada Sozinho Vamos esperar Então O que vai acontecer Hoje No Roda Viva Com a explosiva Joyce Hasselman Quem é que ela vai xingar Etc, etc Última página ilustrada Luiz Felipe Pondé Esse aí Não dá pra ler Detesto Luiz Felipe Pondé Meus queridos amigos Muito obrigado Por assistirem Ao primeiro programa De hoje Da TV Sondi Por favor Peço que compartilhem Peço que se inscrevam Estamos chegando Rapidamente Aos oito mil Inscritos Essa é uma TV Do diálogo Peço a todos Não acreditem Nem divulguem Nem fake news Nem teorias Da conspiração Porque eles Não levam Absolutamente A nada Só levam A mais confusão E confusão É tudo Que nós Não queremos Temos que ver Claramente O que acontece Para refletir Sobre o que acontece E para saber O que fazer No futuro Muito obrigado A todos Por assistirem E até o próximo Programa da TV Sondi Comprem A última batalha De Napoleão Apenas Dez reais Quem quiser Colaborar Com a TV Somnic Tem o projeto Catarse Com Contribuições Mensais De apenas A partir De apenas Dez reais E temos Também Um super chat A disposição De vocês Para As suas Generosas Contribuições Muito obrigado A todos E até a próxima Tchau Tchau